Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias, a oportunidade de rever os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que você, amigo da TV Justiça, já acompanhou ao vivo, em direto do plenário, durante a semana. Hoje, em destaque, as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, dos dias 17 e 18 de agosto de 2011. Karina, sessões que tiveram como característica uma variedade de temas, direito tributário, direito trabalhista, teve de tudo. Teve de tudo, Carlos. E decisões, por vezes, tomadas já com uma decisão definitiva do Supremo, algumas outras bastante discutidas e culminando com o pedido de vista, mas assuntos como, por exemplo, a execução extrajudicial de crédito hipotecário, é um dos assuntos que voltou ao plenário dessa semana, mas ainda não temos uma decisão definitiva, um assunto que pode mexer com a vida de muitas pessoas no Brasil. Karina, e nós tivemos também, na sessão plenária da quarta-feira, a marca registrada de um tema que está ligado, mais propriamente dito, à própria democracia e à própria sociedade. Não propriamente um tema jurídico. O assassinato da juíza criminal Patrícia Ascioli, da quarta vara criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, retoma a discussão sobre a segurança dos magistrados no Brasil. A juíza Patrícia Ascioli, de 47 anos, foi assassinada na madrugada do dia 12 deste mês, na entrada do condomínio onde morava, em Niterói. Ela chegava em casa de carro e foi atingida por pelo menos 20 tiros. Não usava escolta. A polícia acredita que a juíza foi vítima de emboscada e que o crime foi encomendado. A magistrada era titular da quarta vara criminal na comarca de São Gonçalo e investigava crimes de quadrilhas perigosas. De acordo com a Associação dos Juízes Federais, só no ano passado foram recebidos pelo menos 30 pedidos de segurança de juízes em todo o Brasil. Nós sempre procuramos o Ministério da Justiça e a Polícia Federal requisitando um efetivo para dar segurança a esses magistrados. Ocorre que a Polícia Federal hoje, como o próprio Ministro da Justiça já admitiu, não tem um efetivo para dar segurança para esses magistrados. A solução objetiva é se aprovar o PL3 de 2010 proposto pela AJUF, que está para ser votado no Senado, que cria o órgão colegiado de juízes, similar ao que foi instaurado com êxito na Itália e também na Colômbia. Depois da morte da juíza Patrícia Ascioli, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, criou uma comissão de magistrados do CNJ para acompanhar no Rio de Janeiro as investigações sobre o crime. Uma portaria foi publicada três dias depois do assassinato da juíza, assegurando aos juízes auxiliares do CNJ acesso ao inquérito policial. Além disso, eles vão ter poder de gestão em conjunto com os governos estadual e federal e ainda o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A comissão terá 30 dias para apresentar relatórios e sugestões sobre o caso. Dados do CNJ apontam que pelo menos 100 magistrados brasileiros estão sob ameaça e o Estado do Paraná é o que mais sofre com a violência. Essa semana, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, criou também outra comissão extraordinária de juízes auxiliares para estudar e propor uma nova política nacional de segurança para os magistrados. Quem vai presidir é a ministra Eliana Calmon. Não resta dúvida que ao se estabelecer uma comissão para acompanhar o inquérito, o ministro Peluso deu um grande passo. Ele está impulsionando as diligências que devam ser feitas. Isso vai contribuir sobre a maneira e o próprio judiciário vai estar informado muito de perto do que estará ocorrendo a cada passo das investigações. No segundo plano, a instituição de uma comissão para definição de política de segurança nacional para o judiciário, esta sim é que, penso eu, trará propostas eficazes e efetivas para se implementar na prática, para que cada tribunal receba a sua diretriz dentro de um conceito de política centralizada. O assassinato da juíza Patrícia Scioli mobiliza a sociedade e o judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, destacou as medidas tomadas do âmbito do Conselho Nacional de Justiça para garantir a segurança dos magistrados em situação de risco. O tema chegou ao plenário do Supremo. Ele disse que os juízes não serão abandonados. Um dos destaques da sessão do dia 17 que nós vamos rever na reportagem de Ana Paula Erganes. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, repudiou o assassinato da juíza Patrícia Scioli. A magistrada foi morta na última sexta-feira com mais de 20 tiros na porta da sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, o ato é uma ameaça ao poder judiciário brasileiro e desafia o Estado Democrático de Direito. Não apenas fere profundamente os sentimentos pessoais pela sempre lamentável perda de uma vida humana, mas incidindo sobre o amagestado, comitido sentido de uma reação predestinada a desencorajar o exercício inflexível da função jurisdicional, afronta a ordem jurídica, ameaça a independência do poder judiciário e desafia o Estado Democrático de Direito. O procurador da República, Roberto Gurgel, também se pronunciou e disse que o Ministério Público não vai poupar esforços para que o caso seja resolvido o mais rápido possível. Também no âmbito do Ministério Público, todas as iniciativas e providências estão sendo adotadas no sentido de assegurar a completa e rápida apuração do brutal assassinato da magistrada. Ainda durante a abertura da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal lembrou que foi assinada, na sessão plenária desta terça-feira, do Conselho Nacional de Justiça, uma portaria instituindo uma comissão que vai estudar e propor uma política nacional de segurança institucional da magistratura. O ministro César Peluso também deixou um recado para os magistrados e para a sociedade brasileira. Os juízes não estão nem estarão sozinhos. O presidente do Supremo esclareceu ainda reportagem divulgada pela imprensa nesta quarta-feira. Segundo ele, ao contrário do que foi publicado pela mídia, o CNJ, na sessão realizada nesta terça-feira, não adiou as medidas de proteção solicitadas por uma juíza de Pernambuco. Os ministros adiaram julgamento de uma ação sobre o momento da incidência do imposto de renda, quando se tratar de empresas no exterior, coligadas ou controladas por empresa brasileira. A ação direta de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Ellen Grace foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria. O julgamento será retomado quando o ministro Joaquim Barbosa retornar da licença médica. E ainda nesta edição, a cobertura completa dos julgamentos que aconteceram na sessão plenária da quarta-feira. Na abertura da sessão, daquela sessão plenária do dia 17 de agosto, o presidente da corte, ministro César Peluso, como vimos, deu uma nota afirmando que o assassinato da juíza titular da quarta vara criminal da comarca de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Patrícia Leiro Alcioli, não pode ser tolerado pelo poder constituído. Nós vamos rever agora a leitura na íntegra da nota pelo presidente da corte. A despeito de já haver expedido nota pública de veemente repúdio ao grave fato, não posso, neste momento de comoção institucional, deixar de, perante vossas excelências, manifestar-me publicamente na condição de presidente e no âmbito desta augusta corte, sob o brutal assassinato da juíza Patrícia Norval Alcioli, que era titular de vara criminal da comarca de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Tão repulsivo delito que circunstâncias objetivas parecem atribuir ao nefando ato de represália e tentativa de intimidação por parte de agentes de associações criminosas, alvo de processos judiciais naquela comarca, não apenas fere profundamente os sentimentos pessoais pela sempre lamentável perda de uma vida humana, mas incidindo sobre uma majestade com muito do sentido de uma reação predestinada a desencorajar o exercício inflexível da função jurisdicional, afronta a ordem jurídica, ameaça a independência do poder judiciário e desafia o Estado democrático de direito. E, como tal, não pode ser tolerada pelo poder constituído, a cujas autoridades competentes pesa a conspicua responsabilidade de apurar, com a prioridade e a brevidade esperadas, a apuração da autoria ou autorias e o desencadeamento dos processos de consequente punição, os quais constituem a resposta devida à sociedade brasileira. Comunico a Vossas Excelências que, nesse sentido, já tomei de imediato, como presidente desta Augusta Corte e do Conselho Nacional de Justiça, junto ao Ministério da Justiça, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao seu Tribunal de Justiça, todas as iniciativas que me competiam tendentes a acionar os mecanismos institucionais incumbidos da pronta identificação e da necessária punição dos culpados. dou licença ainda de que designei comissão composta de três juízes auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, um dos quais também é assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal e que, desde ontem, se encontrou na cidade do Rio de Janeiro para, sem prazo de retorno, acompanhar as investigações e inteirar-se das condições de segurança dos magistrados locais, apoiar as medidas do Tribunal de Justiça, ouvir, avaliar e sugerir providências em como pôr-se à disposição da família da magistrada e de todos os juízes em exercício no Estado do Rio de Janeiro. Com a aprovação do seu plenário, designei ontem comissão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça com o propósito de, em 30 dias, apresentar, quando menos, o esboço de uma política nacional de segurança institucional da magistratura e propor as medidas adequadas para concretizá-la. Tenho, ademais, estado em permanente contato com as autoridades competentes já mencionadas, provendo as iniciativas e medidas da esfera deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo de estudar outras providências. E, por fim, quero dirigir-me aos magistrados e à sociedade brasileiros. Aos magistrados, para segurar-lhes que, na medida das minhas competências e das forças pessoais, não serão, sobretudo em um instante tão difícil para todos nós, nem no futuro, abandonados por esta Corte, nem pelo Conselho Nacional de Justiça, na garantia da segurança e da tranquilidade indispensáveis ao exercício da função essencial à efetividade dos direitos de cidadania e da subsistência do Estado Democrático de Direito e da independência innegociável do Poder Judiciário. Os juízes não estão, nem estarão sozinhos. E, para que não se inquiete, nem lhes fique dúvida ao propósito, esclareço, para dizer pouco, que é infundada a ilação contrária que se possa inferir aos tendos de reportagem, hoje publicada em jornal de grande circulação, sobre o título 5 dias após a morte, CMJ adia proteção para a juíza do PE. Não tem nenhuma consistência a impressão de que o Conselho Nacional de Justiça teria adiado proteção à juíza de que se trata, a qual está até o julgamento final do seu pedido de providências sobre proteção especial deferida em medida liminar, cuja eficácia subsiste até decisão última pelo mesmo Conselho. O que sucedeu na sessão de ontem, de mero referendo da liminar, foi apenas um pedido de vista formulado por Conselheiro para, como é dever de todo julgador, conhecer melhor fatos controversos, constantes dos autos e mencionados durante o julgamento, mas omitidos na matéria. E a sociedade brasileira, para solidarizando-nos com sua justa indignação, garantir-lhes que o Poder Judiciário não poupará esforço nem providências de sua alçada, no intuito comum de com a urgência merecida serem apuradas as responsabilidades por esse ignominoso atentado à sua integridade e independência. Assim como no curso da história não lograram forças mais poderosas, as do chamado crime organizado, não intimidarão agora nem nunca a magistratura, a sociedade brasileira e tampouco o Estado Democrático de Direito. No próximo bloco, os destaques entre os julgamentos da sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de agosto de 2011, logo depois do intervalo aqui em Plenárias.